Olha o ovei na topé. Acho que tem mais por aqui. Vou procurar mistar. Olha o melo de pedoaninha. O melo da fogo ele suja. Ele cai dané. Está mochando lá. Deixa eu ver mais pra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta bizzão. Sofila. 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 O que é isso? Tá gostei, gente, tá doce. Tá gostei.